Dizendo já não há mais coração, coração bobo Coração, coração, bola, coração, balão Coração, foi João A gente se mude Dizendo já não há mais coração Tere, tere Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Sabo, babo, esquisito Hipoca dentro do peito Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Sabo, babo, esquisito Hipoca dentro do peito Coração, coração, bola, coração, balão Coração, São João A gente se ilude Dizendo já não há mais coração Coração, coração, bola, coração, balão Coração, São João A gente se ilude Dizendo já não Oxi! Oh meu pai Um padre alemão Lá da Paraíba Mas isso é bom Oxi! Oxi!